Porque isso vai chegar em outros lugares, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim, esse negócio não vai ficar de graça, tem uns bobalhão lá, acharam que eles iam fazer isso, ia ficar tudo de boa, eles estão achando, eles estão muito enganados, porque o negócio não vai ficar assim, eles deram start a algo que eles não imaginaram o tamanho da bobeira que fizeram, porque acho eu que eles serão dizimados, se vai startar algo muito grande, aí depois vem o tal acordo de paz, leiam o apocalipse, mesmo não acreditando, não acredito, mas leia lá, vai ver que incrivelmente está escrito o que está acontecendo hoje, incrivelmente. E infelizmente a gente faz parte dessa geração, eu não queria fazer, porque é muito horror, muita coisa, nossa, é muito difícil de imaginar essas cenas aí, eu não vi nenhum vídeo, eu acho que você ouviu, acaba meu dia, porque da gente saber já é ruim, imagina você ver, só tem que ser muito forte para conseguir ver uma coisa dessa, eu já acho que não consigo não.